Olá, meus amigos do Facebook da Rádio Princesa, bom dia! Nós estamos aqui no bairro Taca. Agora de manhã, nós recebemos a visita da dona Viviane de Fátima e Aia na Rádio Princesa e há uma preocupação muito grande. Por quê? Desapareceu a filha dela, tem 15 anos de idade. Eles moram aqui no Taca e cuidam uma criaçãozinha de gado, uma criação de gado que eles têm aqui no potreiro e tem o arame, aqui o arame, que é elétrico, de choque, para que os animais não fujam. Quantas cabeças de gado vocês têm mais ou menos ali, dona Viviane? Bom dia! Sete, bom dia! Sete cabeças de gado. Aí o que acontece? A senhora cuida, o marido cuida, a sua filha cuida e as gêmeas também cuidam. Todos trabalham aqui na propriedade. O seu marido trabalha como segurança. Segurança na Enfiolagem. E a senhora trabalha? Eu sou microempreendedora, vendo roupa. Vende roupa e também ajuda aqui também. O que aconteceu sábado, então, à tarde? O desaparecimento da sua filha, a Viviane de Fátima. A Cristiane. A Cristiane, desculpe. Ela veio como... todo dia ela vem tratar os bichinhos, fazer silagem e olhar cerca de choque. Vem ela e as irmãs delas gêmeas, a Isadora e a Isabela, vieram junto com ela. Daí, elas fizeram todo o procedimento que tem para fazer aí. Isso pelas voltas das cinco e meia às seis horas. Quando era seis e quinze, as irmãs delas gêmeas foram para casa e disseram, Mãe, a Cris foi ver, você não está encostando o mato, né, mãe, nas cercas elétricas. Então, beleza, filha, beleza. E deu seis e meia, deu seis e trinta e cinco, deu seis e quarenta, deu dez para sete. O pai dela chegou do serviço, né? Vai lá chamar a Cris, filhas. Vai lá chamar a Cris. As meninas vieram, nada, procuremos por tudo. Aí nós viemos também, procuremos por tudo. Subimos lá nas torres, fizemos as voltas aqui. Tudo, por tudo, por tudo, nós procuremos. Procuraram naquele mato ali ou não? Tudo, tudo, a Mauri, tudo. Procuremos por tudo, a Mauri, nada da Cristiane, nada, nada, nada. Daí viemos para casa ali, entramos dentro do carro e saímos. Bem louco, por tudo, a Mauri, por tudo que eu se imaginar, procurando, nada da Cristiane. Daí tá, passou domingo, dizia, ela vai voltar? Ela vai voltar, não voltou, gente, ela não voltou. Quer dizer, vocês passaram de sábado, madrugada, de domingo, procuraram domingo? Procuremos domingo, a Mauri. Procuremos por tudo, de manhã, de tarde, fomos na igreja de noite, sabe? Nada, a Mauri, de ela aparecer, a minha esperança, ela vai estar, já tá ali, não tá, não tá. Se chegasse à igreja, a esperança de estar em casa? Ela tava em casa, mas não tava, Mauri. Aí, na segunda-feira, ontem, a senhora, foi para o conselho tutelar? Fui, antes de ir no conselho, fui no colégio, onde ela estuda, no Costa e Silva. Estuda de manhã? Ela estuda de tarde. Fui lá, pedi da Cristiane e Matheus, ninguém. Nenhum coleguinha da sala? Nenhum coleguinha, ela não foi para o colégio, nenhum coleguinha sabia me informar o paradeiro dela. Ficaram tudo assim, puxa vida, ela sumiu, né? E daí, o que eu fiz? Fui para o conselho e depois fui na frente da delegacia, que é a delegacia de mulher, né, de adolescente. Fiz um boletim de ocorrência, isso. Que tá aqui na minha mão. Um detalhe importante, você que tá acompanhando o Facebook, o Guilherme tá aqui comigo também. A mãe e o pai talvez sejam diferentes de outros pais. Por quê? Porque nem a Cristiane e Matheus, de 15 anos, e nem as irmãzinhas gêmeas de quantos anos? Tem 9 anos. 9 anos as gêmeas, estudo aqui no TACA, no Corade, não usa o celular. A filha de 15 anos não tem celular. As meninas gêmeas também não usam o celular. E muitas vezes a Cristiane cobrava você por isso, né? Ela dizia, mãe, todas minhas colegas, mãe, tem celular, sai passear, sai jogar bola, mãe. E eu só trabalhando, mãe. Eu só estudando, mãe, que ela faz curso também, né? E atendente de farmácia, tudo eu levo, tudo. Na igreja eu levo, eu vou buscar. No colégio eu levo, eu vou buscar. No curso eu levo, eu vou buscar. Tudo eu levo e vou buscar, sabe? Então ela, sei lá, se ela se sentiu assim, oprimida, não sei explicar. Porque ela dizia, poxa vida, mãe, todas minhas colegas, mãe, são diferentes de mim, mãe. Bem, outra coisa que a Cristiane pode ter planejado sair de casa. Por quê? A mãe acabou de dizer pra nós lá na rádio, de que um tênis branco, bonito esse tênis, novo? Bonito, novo, um tênis branco, uma calça jeans que ela mais gostava, uma brusa rosa que ela mais gostava. E uma mochilinha que ela tem, muito bonita, rosa, não tá lá no quartinho dela. Mas ela, ela, quando ela, as irmãzinhas deixaram ela ali, as irmãzinhas não viram que ela estava com a mochila? Não viram. Ela tava com a roupa de tirar leite, de tratar os bichos, de bota, até depois nós achemos a bota, tá, Mauri? Deixar a bota, ela trocou a bota pelo tênis. Nós achemos ali no meio aqui do canavial aqui, a botinha dela. Então ela pode ter planejado, ela pode ter feito a mochila dela com o tênis, com a calça, com o que mais? Com a blusa. Com a blusa. Escondido em algum lugar da propriedade e depois que ela se separou das irmãs que foram pra casa, ela pode ter retornado e aonde ela havia escondido a mochila, até então a senhora não havia desconfiado do desaparecimento da mochila, do tênis. Foi depois que eu fui no quarto dela, Mauri, que eu vi. Que eu sempre, eu que dobro a roupinha dela, vejo tudo certinho, daí que eu notei. Mas só essa peça de roupa, Mauri, mais nada. O restante tá tudo lá no guarda-roupa dela, Mauri, tá tudo lá. Tá tudo lá. Dinheiro? Não, Mauri. Ela não tinha? Não, Mauri. Bem, o Guilherme, na sombra ou no sol, pra mostrar a foto? Pode ser aqui mesmo? Então essa é a Cristiane Matheus, 15 anos. Estuda a tarde no Costa e Silva, qual é a série, mãe? No primeiro grau. Primeiro grau. Essa menina está desaparecida. Uma jovem bonita, tá? E eu perguntei pra mãe, pra Viviane agora há pouco. Ela tinha namorado? Ela tinha algum caso? Namorava alguém do colégio? Não. Alguma pessoa? A senhora responde que não. Não, não. Não? Não tem namorado. Que a senhora tem conhecimento nada? Nada, 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 nada. Pode segurar a mão. Bem, vocês, quer dizer, sábado à tarde, domingo à tarde um dia, segunda à tarde dois dias, dois dias e meio. Dois dias e meio, sim. Nenhuma informação? Nenhuma informação. O que a senhora acha que aconteceu? Ela pode ter fugido com um rapaz? Dificilmente ela vai estar na casa de uma amiga, porque as amigas, vocês foram todas? Eu penso assim, Amorim, que ela deve estar escondida na casa de uma amiguinha dela, porque namorado ela não tinha. E ela nunca falava assim de namorado pra mim. Então, namorado não. Essa hipótese pode descartar. Mas uma amiguinha pode ser que ela esteja escondida. Eu creio. Pode ser? Porque não, né? A gente não sabe, Amorim. Pensamento de mãe é que ela pode... Isso, pode ser que ela esteja numa casa de uma amiguinha, sabe? Porque, é, e eu não sei quem, né, Amorim? Porque onde eu conheci as amiguinhas dela eu fui, né, Amorim? Os alunos do colégio, você foi na sala e falou lá com o diretor ou você falou pessoalmente com eles? Falei pessoalmente com os coleguinhas da Cristiane. Daí eles não sabem nenhuma informação e até deixei meu WhatsApp pra eles. Qualquer novidade, eles podem me mandar mensagem a hora que for, que eu agradeço. Uma coisa, o seu marido tá trabalhando? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Mãe, o pai, a avó que tá ali, a sua irmã, que é a tua tia e o marido da irmã, todo mundo procurando. Todo mundo procurando. Todo mundo. Bem, o Guilherme já mostrou a foto pra vocês, né, e nós vamos colocar na rede social depois, quando chegar no estúdio, o Guilherme vai colocar pra nós lá. Eu agradeço a vocês. Já estamos ao vivo, nós já tem muita gente assistindo a gente nesse momento, né, Guilherme? Tem muita gente acompanhando. Faço um apelo de mãe, de família, pra que se alguém vir ela, conhecer ela, souber onde ela tá, que ligue pra polícia 190, polícia militar, polícia civil 180, pra Rádio Princesa, liga pra nós, mas que ela apareça, né? Eu peço aqui, por favor, por gentileza, coração de mãe aqui, que tá desesperado, se alguém, por favor, souber da Cristiane Matheus e me informe, gente. Eu tô desesperada, eu não durmo mais, gente, eu não tô mais me alimentando. A minha vida parece que não tem mais sentido, eu peço, pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado, vocês souberam o paradeiro da Cristiane, se me informe, gente, se me informe, pelo amor de Deus, eu agradeço a todos vocês. Tá certo. Guilherme e amigos, né, aqui é um lugar muito, muito amplo, né, Mato, é, lá, tem um matagal muito grande aqui, lá tem o condomínio fechado. Do outro lado aqui, Guilherme, a gente tem aqui pra cá, a sequência do Taca, o Iope, que é o bairro Iope, lá pra cima tem o bairro Pinheiro, aqui tem o Vila Sésamo, quer dizer, o local aqui é muito amplo, tem muita plantação, muito mato, então agora a gente precisa, só me dá o papel aqui pra mim pegar o nome novamente dessa jovem. Cristiane Matheus, 15 anos, ela está desaparecida e nós precisamos encontrar essa menina. Dois dias e meio, agora de manhã, terça-feira, ela está desaparecida. Ela veio cuidar do gado, verificar a cerca elétrica, cortar o mato com o facão. Vocês encontraram? Sim, sim. O facão foi encontrado, onde ela cortava o mato pra não encostar na cerca elétrica, pra não dar contato, pra não queimar o motor. E aí essa jovem se despede das duas irmãs, porque ela estava com as duas irmãs gêmeas de 9 anos, as meninas voltam pra casa e ela diz pras irmãs, eu vou dar uma olhada na cerca elétrica, pra ver se tá tudo ok. E aí ela desaparece. E algumas roupas somem do guarda-roupa, com uma mochila. Se você vir, a Cristiane Matheus, se você souber onde que está ela, entre em contato com a gente na Rádio Princesa. Polícia Militar, Polícia Civil, o boletim de ocorrência foi registrado pela família. No dia de ontem, o boletim foi feito? Foi, sim. Boletim de ocorrência feito ontem, na Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Idoso. A Polícia Civil já está sabendo do caso. Se você souber dessa menina, entre em contato conosco. Com as imagens do Guilherme Rosa da Silva, a Mauri Pereira para o Facebook da Rádio Princesa. A gente vai trabalhar ainda nesse caso durante todo o dia de hoje. Um abraço pra todos. Tchau. Obrigado.